Bom dia, galera! A Pet Shop Sabauna sempre com novidade. Eu já quero agradecer a todos que assistiram o último vídeo falando sobre pulga com a doutora Rasputia. E hoje a gente vai falar sobre doenças de carrapato. É muito sério aí, hein? Vamos na brincadeira, mas é um caso muito sério aí. Já deixa um like aqui, deixa um joinha aí para saber que vocês estão gostando do vídeo. E bora lá para o nosso segundo vídeo falando sobre a doença do carrapato. Bom dia, doutora! O que é doença do carrapato? Bom dia, William! Bom dia, amiguinhos! Hoje a gente vai falar do carrapato, né? Então, as doenças do carrapato é um nome genérico de quatro doenças transmitidas pela picada do carrapato. No Brasil existe a maculose, babesiose, a doença de Lyme e a heliquiose. Para os cães mais importantes e conhecidas são a babesiose e a heliquiose. Essas a gente tem que tomar muito cuidado que esse bichinho faz. Doutora, qualquer carrapato pode transmitir a doença? Não! Os carrapatos têm que estar contaminados com a doença. Muitas vezes os cães vão pegar carrapato e se sentir só um incômodo. E se o carrapato estiver contaminado, aí então os cães passam a desenvolver a doença, que a gente chama de doença do carrapato. Doutora, temos também que tomar cuidado com os gatos também? Pode pegar essa doença do carrapato? É muito raro a incidência dessas doenças em gato. Geralmente não tem nenhuma relevância clínica no manejo dos gatos. Ufa! Dessa os gatinhos se livraram, né? Doutora, quais são os sintomas que os cães podem apresentar contraindo essa doença? Vai depender da fase que o animal se encontra com a doença. Na fase inicial da primeira à terceira semana, vai apresentar tristeza, parasitária, febre, dores articulares, aumento do baço, manchas pela pele. Passando isso, ele se encontra na fase subclínica, o que pode durar meses até anos. Já a fase crônica que chamamos, é a última, é a mais perigosa. O animal vai apresentar mucosa pálida e pode até ter novamente quedas de plaquetas. Doutora, mesmo que o animal tratado, ele fica com algumas sequelas? Normalmente não. Um animal tratado, tratado adequadamente, ele vai ser curado da doença, mas isso não impede que ele pegue a doença de novo, pois não existe nenhuma vacina. Doutora, sabendo que o animal já está infectado com a doença do carrapato, como que é feito o tratamento? O tratamento é feito por um antibiótico por um período de 4 semanas. Usa-se também um antiparasitário e cortisona. Doutora, o que podemos fazer para evitar a doença do carrapato? Bom, gente, sabendo de tudo isso aí, vamos cuidar para evitar todas essas doenças aí no nosso pet, né? Então, vai no seu pet shop mais próximo da sua casa e compra lá um produto para eliminar a pulga e o carrapato, né? Ou para evitar nesse bichinho, né? Aqui no Pet Shop Sabauna, você encontra o Revoluxo, o Credele e está para chegar o Simparico. Também tem outros produtos também que conseguem eliminar o danadinho e até mesmo evitar, né? Bom, gente, fica aí a dica da Doutora Rasputi. Um bom dia para vocês!